Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel e eu estou aqui para fazer um vídeo novo para vocês, em companhia aqui do nosso mestre Shinde Yonamine. Shinde que é um estudioso e palestrante sobre as culturas de Okinawa. Ele está aqui, já é o nosso terceiro vídeo, nós estamos contando para vocês sobre os rituais pós-morte na cultura de Okinawa, né Shinde? Opa, é pessoal, a gente também, nós somos curiosos, né? Somos aqui para aprender com todo mundo, mas o que a gente sabe, a gente poder passar para os nossos amigos, os nossos descendentes. É, eu tenho certeza, Shinde, que esses três vídeos que nós fizemos com o pessoal, vai ser muito importante para muita gente, né? Porque assim como eu, muita gente também deve ter muitas dúvidas de como fazer, como que funciona, alguém da minha família morreu, como que vai ser agora, né? E claro, aqui é um básico, né? Cada família tem o seu jeito de tratar isso, o seu tipo de ritual, mas basicamente, nós estamos passando aqui como que funciona e acho que vai ajudar muita gente, né Shinde? É, Shinde. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre a sétima missa, né? Já passaram-se os 49 dias depois do falecimento, já fizeram todas as missas, hoje é a última missa, né Shinde? Como que funciona essa última missa? Vamos contar para o pessoal? Sim, essa última missa, os 49 dias, é a missa que mais pessoas vão nessa missa, porque é a última, né? E normalmente é feito em casa a principal. Muitas vezes quando o fluxo de pessoas é muito grande, eles acabam fazendo num templo, né? Normalmente é num templo budista ou na igreja católica. Mas, normalmente, o principal é feito em casa, que é feita essa troca do Shiroi Hai, que é aquela tabrita branca representando o espírito, com a tabrita permanente, que é o santuário que existe em casa. Ou se essa é de uma pessoa, a tabrita branca vai transferir para a permanente, vermelha com letras douradas. E para fazer esse processo, muitas vezes pede para que esse processo é feito por uma espírita. E, normalmente, nessa ocasião, é feito um preparativo já especial, que é aquelas primeiras, terceiras, quinta e sete horas, quando o fluxo de pessoas é maior quantidade. Então, existe um processo, um ritual mais grande. Então, as oferendas também é oferecido em jubaco, naquelas oferendas já principais. Mas, enfim, normal, no cotidiano, mas nesse sétimo dia, é um preparativo especial. Chama-se muitas vezes, muitas vezes, uma espírito, uma médium, para fazer esse processo de passagem da tabrita branca para o permanente. Então, ela faz o ritual de transferência, queimando o shiroi-rai. E três partes dessa cinza, dessa queima, transfere no coro, no pote de cinza permanente. E é feito aquele i-rai vermelho, o permanente, vermelho, com letras douradas. Nessa ocasião, muitas vezes, como é feito também em uma travessa, com 48 moti e um moti grande, representando a cabeça, é como se o processo de formação espiritual se completasse naquele momento. Então, o que acontece? Até aquele momento, o espírito não tem condições de incorporar no espírito estranho, porque ele, até que ele, antes disso, ele está preso à matéria que ele viveu durante a vida toda. Só que, a partir daquele momento, feito esse processo, a médium, representando um corpo estranho, tem condição de receber o espírito do falecido. Isso é uma forma de confortar, porque, nesse momento, o espírito conversa com a família, muitas vezes, agradece aquele momento, todo esse processo. Então, a partir dali, é iniciado as missas consequentes de 33 anos, durante 33 anos. Nossa, bem interessante. E todo esse processo de passagem, onde a pessoa faleceu, o espírito dela veio para o Irai branco, né? Eu prefiro o Irai. Depois de 49 dias, ela passa para o Irai permanente, vermelho. E toda a maneira como é feita, né? É uma coisa que é muito importante, por conta desse desprendimento do espírito da matéria. E depois desses 49 dias, Tinge, as missas não acabam, né? Ainda existe, depois da sétima missa, uma ordem das missas que são feitas, né? E tem várias que são muito importantes. Você pode contar um pouquinho para o pessoal como que funciona depois? Sim. Fora nesse período, desde o enterro até a sétima missa, existe um processo de uma troca, em que você recebe aquele coder, aquele dinheiro e, posteriormente, essa troca é o seguinte, você não só recebe muitas vezes, você precisa retribuir. Essa retribuição, existe um certo lembrança, um presentinho, que muitas vezes é uma toalha, é alguma coisa que eles dão de, como retribuição, por aquele momento que a pessoa ajudou com o coder, ou pela presença da pessoa na missa. E após esses 49 dias, existe um processo de missa durante 33 anos, sete missas, né? Iniciando 33 anos, eu considero como se fosse um poste de sustentação. A coluna vertebral, quando você soma, são 33 ossos. A coluna vertebral, sem a coluna a gente não tem movimento, a gente não consegue viver. E essa coluna teve, princípio, é esse 33 anos, eu considero como se fosse um compromisso que a gente tem com a vida. Caso, a parte principal, caso a gente tenha uma criança, que é a nossa preocupação, né? O nosso filho, nosso neto. Então, um ano, essa criança estaria na pré-infância. Três anos, infância. Cinco anos, pré-adolescência. Sete anos, adolescência. Treze, a menina está virando mocinha. O judeu faz aniversário de 13 anos de maturidade. O católico, faz aniversário de 15 anos das meninas, né? E, posteriormente, 25 anos, né? A maturidade masculina. E, 33, já está consagrado, está completo. Então, o que que acontece? O Kinaó faz a missa de consagração. Não é uma missa de tristeza, mas uma missa de alegria, porque a pessoa, todo aquele compromisso que ele teria em vida, já está todo iluminado, já está todo realizado. Espiritualmente, a pessoa está purificada. Então, o Kinaó considera que a pessoa está caminhando para o Kami no Sekai. Então, o Kami é como se fosse Deus, uma pessoa iluminada. E ela é feita essa missa de consagração. A última missa nos ultinantes. Bom, então, vocês têm que sempre lembrar de todas essas missas por 33 anos, porque, vamos dizer, então, Shinji, que seria a evolução espiritual do nosso antepassado, né? Ah, sim. É a purificação, né? Então, 33 anos, já vira um espírito purificado e encerram-se as missas, né? Certo. Bom, eu espero que vocês acompanhem bastante esse nosso conteúdo, que seja muito útil para vocês, que seja esclarecedor, que ajude vocês, ajudem novas gerações, né, Shinji? Que muita gente acompanhe esse vídeo que nós fizemos para todo mundo aí, com o maior carinho para mostrar para vocês um pouquinho de como que é dentro aqui da cultura de Okinawa, né, Shinji? Ah, sim. E eu acredito que vai ajudar muita gente. Vai ser bem interessante para muita gente, né, Shinji? É, são muitas vezes, como eu estava comparando com o costume judeu e tal, e católico, porque você vai perceber que a forma é diferente, mas o conteúdo é igual. É como se fosse um arco-íris, né? São várias cores que, no fim, se complementam em vida branca. Chega a Deus. Então, a linguagem é diferente, mas o fundo, o final é comum. É a nossa purificação. Bom, então, para terminar esse vídeo, só relembrando algumas coisas muito importantes, né? Cada família tem o seu costume, né, Shinji? Sim. Não importa como você faz, o que você faz, contanto que você faça com um bom sentimento, né, Shinji? É, ah, sim. Isso é muito mais importante do que seguir exatamente a risca, a regra. Às vezes, para algumas famílias é difícil, Shinji. Às vezes as pessoas não têm tempo, não têm condições, né? Cada família tem alguma coisa que vai acontecer e vai ter que adaptar. Isso não tá errado. Então, você pode fazer da sua maneira, da maneira que a sua família achar que deve fazer. O importante é você ter lá o seu sentimento forte, né? Aquele carinho com o antepassado, né, Shinji? Sim. Ter muito cuidado, muito respeito sempre com os espíritos dos seus antepassados, muito agradecimento, né? Sim. E, no fim, tudo dá certo, né, Shinji? É, você, nessa ocasião, toda vez que você faz uma oração, é uma oração de gratidão, você faz essa linha de gratidão que nos fortalece. Por quê? Pela essa gratidão que a gente tem por tudo que a gente tem em vida, né? É isso aí. É uma coisa que vem do coração. E gratidão também, porque tudo que nós temos em vida hoje, né, Shinji? É. Vieram desses antepassados que foram para quem nós estamos orando hoje, né? Ah, sim. Bom, eu espero que esse vídeo, então, ajude muita gente, né? Que seja muito útil para vocês, né, Shinji? Então, vamos ficando por aqui, né? Certo. E eu agradeço por essa oportunidade que você deu para mim. E, com certeza, todos nós agradecemos a você por compartilhar também um pouquinho desse seu conteúdo, né, de tudo isso que você estudou em tanto tempo aí e hoje você pode passar para todos nós. Obrigado, viu, Shinji? Opa! Obrigado. Bom, então, nós vamos ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, pessoal! E aí